Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um videozão aí do canal E aí, tudo tranquis? Mano, vocês não tem noção do quanto que essa parada aqui tá fazendo barulho Eu nem tô acelerando aqui porque eu tô passando aí na cidade, tá ligado? Tô meio grilado aqui de cara com uma viatura E aqui na cidade é moiado, tá ligado? A cidade aqui é pequena Olha o barulho que esse bagulho tá fazendo Isso é louco, hein, mano Bora, DJ! Uhul! Você tá doido! Você é louco, ué! Mano, vocês não tem noção do quanto barulho que essa parada tá fazendo, hein, velho? Vou parar aqui só pra mostrar pra vocês, tá ligado? Como é que a motoca tá A pretinha do grau aí, ó Dá atenção aí na pretinha aí como é que ela tá Você tá doido, chave, né? Ó a motoca aí, ó o cano Dá atenção aí no cano da motoca, como é que ficou Isso é louco, mano Tá fazendo barulho demais E como vocês podem ver aí, isso aqui é uma descarga, tá ligado? Peguei uma descarga velha na oficina E... Chapo Desse IPL e deixei só o cano E... Eu acho que eu nunca vi vendendo também as ponteiras pra essas motos internet, tá ligado? Se tem eu também Nunca Prestei atenção Nunca procurei, tá ligado? Mas deve ter também Se tiver nós vamos comprar uma chave pra botar nela pra dar uns roleis de vez em quando, tá ligado, mano? Ó, dá atenção Cê é louco, mano Imagina isso no grau, cortando o giro Como é que não fica? Fala pra nós Bora ali agora em direção ao Parque Aluxaga Bora dar uma acelerada É só o cano que fala, né? Vamos, vamos, eu vou pegar oiantil pra trás da planção Isso que é o retrovisor Se eu pudesse eu rodava só nesse naipe, tá ligado? Que pena que não pode Bora dar uma lastrada pra ver como é que fica E o corte de giro Setador Agora a chegada na alambrada Não, porra, até o barulho do som da rapaziada que tá escutando o som ali Mano, não sei o que tá chegando agora Já deixa muito like nesse vídeo, tá ligado? Pra fortalecer e pra nos ajudar a compartilhar o vídeo, tá ligado, mano? Quando você deixa o like aí Ajuda a nós a divulgar o videozão aí no YouTube, tá ligado? Deixa o likezão aí no vídeo Bora dar um zero Bora fazer um zero ali Isso é louco, hein, mano? Vocês não tem noção como é top down grau com esse bagulho desse jeito, velho Bora dar um quebrão Top demais, salve Imagina se esse bagulho que fosse carburado, hein, mano? Se fosse carburado eles não iam aguentar aqui não, hein? Ia ser só pipu, que doido Bora dar mais uma cortada Só na calada Caralho, viado E só tem eu aqui no parco com a motoca, tá ligado? Os caras ali tá curtindo ali um som ali, tomando uma breja E nós dando uma bagunçada Eu tiro esses retrófitos ali, né? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Olha ela aí, ó Galera, tá ligado Só tomando uma breja Ah, velho Agora que eu lembrei Mano, vocês acreditam que eu esqueci de abastecer a motoca? Nossa senhora Agora que eu fui lembrar Olha como é que tá aqui piscando Nó, mano Eu saí de lá de casa Com pensamento Tem que passar Não posso botar os dezão, tá ligado? E tava com um pontinho na hora que eu saí de casa, tá ligado, mano? Até eu chegar aqui no parque Ela começou a piscar, velho Nó Agora que eu fui lembrar Então não posso nem dar muita alombrada aqui não, né, velho Senão vou acabar ficando na mão aqui, né, bicho Dá só mais uma alombradinha aqui Pra não sair quebrando Esperar uns, mano, aqui Ver se aparece alguém também, né? Borda mais na rastada Eu quebrou mais chave do YouTube Fala aí Fala bufai Olha Aí não pode, aí dá desacerto, né? Esse bagulho, esse negócio aí de jogar De jogar Ficar esperto ali Quem é que tá vindo ali, né, mano? Esse negócio aí de jogar o Jogar no neutro Cair na primeira Se soltar, mano Arriscar dá um desacerto Uma vez eu dei um desacerto desse jeito Eu fui jogar no neutro A moto caiu na primeira, velho Eu fui cortegir e soltei a Embreagem, tá ligado? No que eu soltei A moto foi pra trás De uma vez Teve nem como segurar, mano Aí foi triste Agora eu já tô ligado Eu já fico de olho aqui na luzinha Se não acender Eu não solto a mão da embreagem De jeito nenhum Só eu sei O que eu passei Quando eu caí, tá ligado? O treino não foi bonito, não Aí veio um maluco doido lá Bora treinar o quebrão ali Treinar não, né? Que nós já aprendendo, tá ligado? E daqui uns dias Eu vou gravar um videozão aí também Ensinando como dar grau, tá ligado? Pra vocês aí que tem vontade De aprender a dar grau Tem um sonho aí de dar grau também Eu vou estar aí Compartilhando com vocês também Da mesma maneira que eu aprendi, tá ligado, mano? E vou ensinar as manobras também Vou fazer uns videos ensinando Soltar as mãos, tirar a tampa do tanque E dar um quebrão também, né, mano? Aprender agora aí Dar um quebrão, ó Pega a visão aí Vê como é que é fácil Facinho, né, mano? Pra quem já sabe É fácil pra caralho Bora voltar lá Bora voltar lá Segundona Segundona Matou na embreagem Jogou o neutrão Entrou aqui no zero agora, né? A moto quase parou no grau E aí Pega a visão de novo Vou dar outro quebrão aqui Pra vocês verem, mano Vê que é a parada mais fácil do mundo, né, velho? Mas pra quem não sabe É a coisa mais difícil Ó, pega a visão E já joga no neutrão Já manda um salve pra galera Cruza os braços, tá ligado? Caralho, mano Aqui tá só o buraco, velho Tirar a tampa do tanque É fácil pra caralho também, velho Eu acho que as paradas mais fáceis do grau É essas paradas aí, tá ligado? Ó Abriu Fechou Só não vai dar pra ligar Porque a motoca tá parando já, tá ligado? Aqui é reto Não tem bala, tá ligado, mano? Aí dá pra vocês ver que é fácil pra caralho Eu vou fazer um videozão aí O passo a passo aí Desde o primeiro Grauzinho Da primeira arrastada de primeira Até o Grauzão sem as mãos Monstro, tá ligado? Braço cruzado Vou dar atenção aí no meu canal aí E você que tá chegando agora Já se inscreve no canal, mano Já deixa o likezão Já deixa o likezão Não entendi o que você falou, não É Você que tá chegando aí agora Já se inscreve no canal Já deixa o likezão, hein? Tá ligado? E é isso aí, rapaziada Ativa as notificações aí Pra não perder nada, mano Vai ter uns videozão chave aí, hein? Tá pegando visão Então é isso aí, rapaziada Eu vou encerrar o videozão por aqui já, mano Como eu falei pra vocês aí Que minha gasolina ainda tá acabando Eu esqueci de passar no posto Botar os dezão A motoca já tá piscando, tá ligado? Eu tô meio grilado Aqui é um pouco indistante da cidade A gasolina acabar Aqui eu tô mais ou menos enrolado, né, mano? Então é isso aí, mano Bora dar mais um grauzão aqui E vamos sair quebrando pra casa Em tocar a motoca Que amanhã É dia de Só na calada, hein? Nem dá pra saber Que tá salcando É o neutral É isso aí, rapaziada Bora em tocar a motoca Que amanhã é dia de jogo do Brasil, né, velho? Por isso que nós botamos o canal aí também Então é isso aí, rapaziada É, eu vou encerrar o videozão por aqui É, quem não for inscrito Já se inscreve aí no canal Deixa o likezão Tamo junto aí, rapaziada Fica com Deus aí Todo mundo É nóis Fui! Tchau, tchau!